Sou do fado Com o céu Vivo um poeta cantado Do fado que inventai Posso falar Não posso dar-me Mas podo alma a cantar Que as almas sabem chorar-me Chorar e chorar Poetas do meu país Todos da mesma E a vida Que nos juntou E se vocês Não estivessem ao meu lado Fado Então Não havia fado Nem faristas como sou Nesta voz Tão bonita É culpa de todos nós Poetas De minha vida De minha vida Não cura Glória E sedição Mas bendita Desta orgulha De cantar E de sofrer É Chorar Estar No entes do meu país De poucos demestres De vida Que nos juntou E se você Não estivessem ao meu lado Então Não havia fado Nem faristas como eu sou E se vocês Não estivessem ao meu lado Então Não havia fado Não havia fado Nem faristas como eu sou Não Não queiras Fostar De mim Sei que eu Te peça Nem me deixe nada Que ao fim Eu Não mereço Vê-se Me deixe depois Com o Deu gosto Isto é Sincero Porque não quero Dar-te o desgosto De quem eu gosto Nem Nem as paredes confesso E nem a gosto Que não gosto De ninguém Podes chorar Podes chorar Podes ouvir Também De quem Eu gosto De vocês Nem as paredes confesso Quem sabe Se te esqueci Ou se te quero Ou se te quero Quem sabe até Se é contigo De quem Eu espero Se mais Estou não a ver Estou não a ver Isso é Comigo Mesmo Que penses Que me confesses Nada te digo De quem Eu gosto De quem As paredes confesso E nem a gosto E nem a gosto Que não gosto De ninguém Podes chorar Podes chorar Podes chorar Também De quem Eu gosto E nem a gosto De quem Eu gosto De quem Eu gosto Eu gosto De quem Eu gosto De quem Podes chorar Podes chorar, podes sorrir também De quem eu gosto, nem às paredes confesso Ah, para o sofrimento, um bom remédio final Em cantar no vento, ninguém se lembra do mar Não custa-me mais do nada Tentei fazer como eu, uma gritada afirada Uma voz de inquietade e tudo esqueceu Quanto triste de mim vale Canto o fado, se me tormenta a saudade Canto o fado Haja-se uma vontade Canto o fado Por uma esperança perdida, não passo na vida por um alocado Se acaso o sorte o esquece ou é fazer Como eu deixo a ter, canto o fado Não é que não interesse Por quem há dor, não resiste Mas há gente que parece Que gosta de inventar triste Tem sempre um ar fatal A que ninguém o obriga Mas diz-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-la Canto o fado Canto o fado Canto o fado Canto o fado Por uma esperança perdida, não passo na vida por um alocado Canto o fado Se acaso o santo esqueceu É fazer como ela é Deixo andar Canto o fado